Vamos falar sobre isso, sobre como perceber, mas eu queria que você falasse antes. Eu tenho uma dúvida, o suicídio é um produto de uma depressão mais grave? Todo depressivo mais grave tem risco de suicídio? Muito boa pergunta, então a gente pode começar por aí. Sobre um dos principais, ou talvez o principal fator de risco para suicídio, que é a presença de algum transtorno psiquiátrico. Tem um número bastante reproduzido que mais de 90% dos casos de suicídio estão associados a algum transtorno psiquiátrico. Há pesquisadores que falam em 96, 97, há pesquisadores que falam que virtualmente todos os casos de suicídio estariam associados a algum transtorno psiquiátrico. É sentido, de certa forma. De certa forma faz sentido, como o meu professor Ricardo Moreno, lá da USP, ele fala, é um ato antinatural. Nossa biologia, ela não é, ao longo de todo o nosso processo de desenvolvimento biológico e do nosso psiquismo, ir contra a nossa integridade física dessa forma é algo antinatural. Essa é uma discussão até conceitual e, portanto, seria patológica. A verdade é que em mais de 90% dos casos poderia ou foi, de fato, detectado algum transtorno psiquiátrico. Estão associados a algum transtorno psiquiátrico. Aí, dentre os transtornos, qual que é o mais importante? Sem dúvida nenhuma é a depressão. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque a depressão aumenta, de fato, bastante o risco desse tipo de pensamento. Em segundo lugar, depressão é muito frequente. 18% das pessoas, ao longo da vida, têm um episódio depressivo. Então, a gente tem uma doença que aumenta o risco e é muito frequente. Mas não é só depressão. Outras doenças também aumentam o risco. Por exemplo, esquizofrenia. Esquizofrenia aumenta bastante. Transtorno bipolar. O uso e abuso de substâncias pode aumentar bastante o risco. Alguns transtornos de personalidade, sobretudo o transtorno de personalidade borderline, por exemplo, aumenta também bastante o risco. Aí vem a pergunta. Poxa, você começou a pergunta e... É uma pergunta que não é tão simples de responder. Todos os casos de suicídio estão associados à depressão? Pelo que eu estou falando aqui, acho que quem está vendo a gente agora já percebeu. Não, tem outras doenças associadas. Aham, faz sentido. Mas a resposta, quando eu digo que essa resposta é difícil, é por quê? Porque você imagina o seguinte. No transtorno bipolar, quando que o risco está aumentado para suicídio? É quando a pessoa está eufórica, animada, cheia de energia, se sentindo bem? Cheia de confiança? Na fase maníaca? Não. É na fase depressiva. Ou, pior, quando ela está vivendo uma depressão com sintomas de aceleração concomitantes. Então, há sintomas depressivos. Na esquizofrenia, por exemplo, quando que o paciente portador de esquizofrenia, ele tem o risco aumentado de suicídio? Curiosamente, não é quando ele está apresentando delírios e alucinações, muitas vezes. É quando ele tem sintomas depressivos, associados ou não aos sintomas psicóticos. Vou dar mais um exemplo. Você está assim, está com uma cara pendente. Vou dar mais um exemplo. Imagina que uma pessoa usuária de alguma substância. Quando que ela vai apresentar o risco? Quando ela está animada em uma rave sobre efeito? Não. É quando vem o rebote, vem os sintomas depressivos, vem a consequência dos atos e assim por diante. Ou seja, mesmo nesses outros transtornos, a presença de sintomas depressivos é muito importante. Então, por isso que eu digo assim, a depressão é importante nesse risco e ela é importante também demais, associada a outros transtornos. Mas por que que, por exemplo, na depressão, uma depressão mais grave, a pessoa tem dificuldade até de levantar da cama, né? Como que ela tem energia para fazer algo que, teoricamente, não é tão fácil assim, né? Não, não é tão fácil. Não é tão fácil. E uma coisa que eu vejo que é muito triste de ser comentado, perdoa essa breve digressão, tá, Luiz? Mas até que fala assim, ah, quem é vítima de suicídio é um covarde, que não soube enfrentar os problemas da vida. Nunca mais pense isso. Se alguém aqui pensa isso, nunca mais pense isso, nunca mais fale isso. Na verdade, o que precisa se avaliar, assim, a angústia e o sofrimento pelo qual a pessoa estava passando era tão grande e a sensação de desesperança era um beco sem saída tão enorme que ela recorreu a um ato extremo e muito difícil e grave como esse. É assim que a gente tem que encarar, né? Mas aí, falando da depressão, são todas depressões que aumentam o risco de suicídio? Assim, falando em média, sim, mas curiosamente, Luiz, não é a gravidade da depressão que é o mais importante. O mais importante é a presença de um sentimento que eu acabei de dizer aqui, que é o da desesperança. Então, por exemplo, o paciente está grave. Que nem você falou, pô, o cara não está com ânimo para trabalhar, não está saindo direito da cama. Bem aquele protótipo que se pensa de uma pessoa em depressão. A família leva para tratar. Aí, eu exercendo o meu papel de psiquiatra, eu pergunto para ele, olha, você chegou a pensar em fazer mal a si mesmo? Aí ele fala assim, não, doutor, de jeito nenhum. Eu estou mal, eu estou mal. Sabe, eu estou sendo um estorvo para a minha família, aquele sentimento de culpa, estão me carregando, me trouxeram. Mas eu vim aqui, por quê? Porque eu tenho esperança de melhorar. Essa pessoa, apesar de estar muito grave, ela está mais protegida contra o suicídio. Interessante. Agora, imagina um outro caso. A pessoa até tem sintomas leves, até está tocando a vida dela. Aí eu falo para ela, você chegou a pensar em fazer mal a si mesmo? Ela fala assim, ah, já. Eu falo, mas por quê? Ah, não, porque a vida é isso. Eu não vejo mais jeito de melhorar, já tentei, ninguém mais me aguenta, já me largar, minha esposa me largou, meus filhos, não vejo meus filhos. Então, eu acho que a vida é isso, o que tiver que acontecer, que seja. O que se nota aí? Apesar dele estar menos grave, né? Pela exuberância dos sintomas menor, mas ele está em mais risco. É a desesperança que é o fator principal nesse caso. A depressão é. É mais importante que a própria gravidade da depressão, associada a uma série de outros fatores que a gente vai conversar aqui, né? E como é que a gente percebe isso numa pessoa próxima? Ou como é que você percebe isso num paciente? A desesperança, bom, começa por a pessoa achar, porque muitas vezes, Luiz, o pensamento pode acontecer de uma maneira impulsiva. Esse é um padrão que pode acontecer. Muitas pessoas não estão com a ideia muito formulada na cabeça e podem partir para esse ato de uma maneira impulsiva. Mas há muitas pessoas que vão namorando ideia já há algum tempo. E esse namoro que passa despercebido, muitas vezes. Que tipo de namoro é esse? Você fala assim, ó, ah, não sei se a vida vale a pena. Não sei, viu? Acordar, trabalhar, pra quê? Volto pra casa, mato um tempo jogando videogame, não tenho ninguém. Muito bem. Então, o que essa pessoa não está vendo graça na vida? Ah, isso pode ser só um sintoma depressivo. Mas a partir do momento que a pessoa fala assim, ó, acho que já não vale muito a pena viver. Eu não vejo gosto mais em viver. Ela já está namorando uma ideia de deixar a vida. Ah, pode ser um namoro distante. A partir do momento que ele fala assim, ó, viver ou morrer, tanto faz. Pra mim, eu já dei o que tinha que dar, na boa. Então, já está dentro do espectro aí, né? Até que ela fala assim, ó, queria dormir e não acordar mais. Aí a gente já começa, pô, aí já precisa juntar A com B, né? Dormir e não acordar mais, o que que é, né? Pois é. Não é? Já está aí. Até o ponto que começa a achar uma boa ideia. Pô, acho que isso é uma boa ideia. Abrevearia muito sofrimento, não tenho mais muito pra construir. E aí vai até começar a pensar os meios pra fazer isso, buscar, pesquisar os meios, ir concretamente atrás dos meios e até culminar num ato suicida. Então, muitas vezes, a pessoa está dentro desse espectro. E quando está lá no começo, do namoro com a ideia, a gente acaba não percebendo. Eu, lógico, esse é um tema, Luiz, que é muito caro, me toca muito esse tema, né? Então, eu tenho um olhar muito afiado pra esse tipo de coisa. Mas fica um convite pra todo mundo. Quando você começa a perceber que uma pessoa não está vendo mais graça na vida, que uma pessoa está desesperançosa, que uma pessoa não tem mais... Não vislumbra um futuro de conquista, de mudança, de aperfeiçoamento, fica atento. Na melhor das hipóteses, poxa, você pode ser um ombro amigo pra ela. Dar um estímulo, ver se ela precisa de uma ajuda concreta, por que não. Na pior das hipóteses, pode ser alguém que está com um transtorno, né? Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!